Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Souza e eu sou especialista técnico na HWT Sistemas em soluções para engenharia e manufatura. Pessoal, estou passando aqui para fazer um convite para vocês. No ano que vem, em 2022, no dia 17 de janeiro, acontecerá o nosso primeiro treinamento de SOLIDWORKS Essentials. Este treinamento tem como objetivo o início do processo de aprendizado do SOLIDWORKS. O treinamento vai ser abordado em processos como configuração da interface, criação de desenhos, criação de modelos 3D, montagem de conjuntos, desenhos e muito mais. Variáveis globais, simetrias, patterns e outros comandos muito comuns do SOLIDWORKS. Para você poder participar deste treinamento, entre agora em contato com a nossa equipe onde vocês poderão ter mais informações sobre o dia, a carga horária, o conteúdo programático. Conto com vocês, pessoal!